Pô, fala a verdade, Ben, eu não vi o último jogo, não assisti, não. Você não assistiu o Brasil Croácia? Não, não assisti, não. Não assisti muito o jogo, né? Não, velho, você tá fazendo o quê? Pô, cuida da tua vida. Não, eu tô cuidando da minha, mas agora, nesse exato momento, eu quero cuidar da minha e da sua. Ah, cara, eu não assisti... Eu não fui semi-quartas de final de Copa do Mundo? Pô, hoje não é, mas com... Ah, tudo bem, mas é o Brasil Croácia, quatro-quartas de final... Eu não assisti, eu tô nem medo. Você tá fazendo o quê? Eu tô curioso. Pô, eu devia estar em algum restaurante, aí não prestar atenção, eu não vi mesmo, eu dormi. Eu não vi o jogo, não. Falei, Elô, pra não trazer o Luizão. Ah, eu não vi o jogo, você quer que eu fale mentira? Ah, era melhor. Eu nem vi nada, nem sei com quem. Até hoje eu não vi o gol que a gente tomou. Eu não vi, você quer que eu fale mentira? Eu preferi uma mentira, eu falo, pô, não sei.